Aí o pessoal também, demorou virar pra ela lá, mas é assim, né? Sempre, eles fazem essas coisas, né? Isso faz, né? Demora? Pra deixar a pessoa mais... É, só pra ver se a pessoa aguenta até o final, né? Pra ver se ela segura lá a emoção, até... Na hora que você entrou, o que você pensou? Eu queria correr. Só que foi assim. Eu queria correr. A gente tava num camarim, né? Nossa, não é super gelado. E eu já sou fenta. Aí eu já tava assim. Aqui tá tranquilo pra você, né? Aqui tá de boa, né? Aí eu já ficava assim, né? Aí a gente entra, tem uma porta, depois do camarim, aí a gente fica esperando atrás do palco. E eu já escutando o outro candidato cantar. Aí esse candidato não virou pra ele. Aí eu já fiquei assim... Com o pé atrás. É, aí tem um... É, eu fiquei com o pé atrás. Aí tem um caminho assim pro palco, que guia, né? Pra gente entrar certinho. E aí eles falam assim, não corre, porque se correr e cair, não vão me cortar. É, né? É, porque tem uma escadinha lá. E aí galera, gostaram do corte? Então confere aí a nossa entrevista completa.